bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo de league of legends galera eu quero só mostrar um negócio bem legal pra vocês que é referente à questão de farm aquilo que eu falei pra vocês que eu estava treinando o farm tá mas é o algoritmo de farm usando a inteligência ou estratégia para farmar beleza principalmente se você for a de ser mais esse daqui você vai fazer em qualquer rota seja top mid ou bot tá eu vou entrar aqui no league of legends e ontem foi bem estranho o que aconteceu no começo da partida que eu perdi os mínimos porque na hora que eu fui tacar habilidade na hora que eu fui utilizar uma skill o que que me acontece os mínimos andar exatamente no mesmo momento só que que eu notei que antes de utilizar esse que os mínimos inimigos eles andaram para frente eu pensei que eles iam andar na minha direção para atacar eu né mas como não tinha herói inimigo então eu descobri como é que funciona é qualquer lógica por trás do algoritmo do league of legends pra mim usou o farm de meninos tá eu não vou pegar muitos itens aqui porque eu quero mostrar isso daqui então eu vou direto para o mid e vou e vou adicionar que os 30 segundos tá é vai ser um vídeo bem rápido na verdade eu a mas porque que você não vai bote cara eu já vou no bote lá tá bom mas eu só quero mostrar aqui o que acontece quando você chega na na rota né e daí os mínimos vão chegar mas eu vou tentar resumir antes que o que acontece tem três guerreiros e três magos quando você vai formar certo só que o que o pessoal nunca explicou é que assim se você bater no mago lá atrás os mínimos inimigos ou os teus mínimos eles vão é os magos lá atrás vão tentar bater no maguinho seu né tipo se você bater no inimigo o teu inimigo tenta equilibrar a quantidade de vida e dando tomado pelos demais então assim eu vou deixar ele se atacar e daí eu vou atacar um mago lá atrás os mínimos vermelho né vão acabar virando que nem aqui ó ó aqui é um para um né eles nunca ficam se atacando e tal ó eu vou atacar um mago olha já foi para atacar um mago lá ó ó eles ficam com esse com essa sinalização na cabeça ó ataquei outro mago e tipo para que que eles fazem isso para equilibrar o dano eu achei isso bem estranho sabe os magos inimigos até a seu fizesse daqui eles meio que tipo param ó eles param de atacar o guerreiro eles tentam equilibrar o dano então aqui ó tem os guerreirinho lá vou atacar o mago e aí eles automaticamente se move ó olha que esse guerreiro fez ele vem atacar um mago aqui de trás porque porque eu tô batendo no mago ele quer equilibrar então tipo quando quando tá igual por igual os magos inimigos tentam simplesmente agredir aquele mínimo para equilibrar ou seja você mata um mago lá todos os mínimos se voltam contra um mago seu porque eles querem equilibrar e deixar equivalente a questão da partida a então tem que só ficar batendo em guerreiro então é por isso que às vezes eu tô tentando bater no mago ó vamos bater no vamos ver ó ó bati no mago bati no mago olá já foi bater no mago atrás mas como eu parei e tá matar mais rápido aqui ó o mínimo em vez de bater na catapulta o que que ele tá fazendo ele tá batendo no maguinho atrás vamos ver se eu consigo eliminar aqui e se ele vira na catapulta não virou ele tem um algoritmo inicial que eu achei bem interessante então isso geralmente serve para trocar às vezes a ó atacou eu porque não tem mais guerreiro para atacar então quem que sobrou para o guerreiro atacar sendo que ataque o mago lá ó tá vendo que engraçado o guerreiro tava atacando um guerreiro aí do nada ele mudou para atacar o maguinho a mas não é porque ele começou a tomar mais dano daquele mago por isso que ele foi nele etc 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 não não é caras agora vou mostrar para vocês indo lá com o herói porque que todos os mínimos quando você ataca um herói inimigo viram em você porque os mínimos inimigos querem equilibrar o dano entendeu e você tem que ficar equivalente com o dano inimigo não é para que ele quer os mínimos querem defender o herói inimigo etc quer dizer o campeão né não cara esse daqui já detectou vai atacar eu ele vai ficar me atacando e vai morrer mas olha que engraçado quer ver o que eu vou fazer eu vou atacar o cara aqui vamos ver se eu consigo ó ataquei e virou em mim vou atacar o mago olá já saiu dois três de mim ó ó ataquei o mago tá vendo ó eles já saíram tipo é muito bizarro cara porque eles tentam equilibrar a rota com que tá ali então isso tá no algoritmo do do game ah mas se eu atacar aqui ó lá vai porque porque ele tem que equilibrar o dano o dano do outro lá então tipo fica muito bizarro isso que eu vou atacar catapulto vamos ver se os eles vão virar para catapulto é agora não virou pode ser por uma discrepação atacar os maguinhos e atacar catapulto mas eu achei isso muito louco cara é só uma curiosidade e tals né eu não não achei isso muito engraçado ó atacou os magos cara os bichos não viram nos guerreiros eles viram no mar no tipo então os meninos toda hora estão trocando de meninos né os meninos inimigos toda hora estão tentando fazer alguma coisa muito louca muito louca não eles estão tentando sempre equilibrar sabe mas é porque eu ataco o cara lá porque a torre vai detectar e vai querer equilibrar né atacando eu para equilibrar a quantidade de defesa então não é autodefesa cara fiquei bem no negócio muito achei muito engraçado isso sabe dos meninos quererem só equilibrar o jogo então eles ficam indo para um lado e para o outro para vários assim achei muito engraçado não era isso vídeo não era uma coisa grandes coisas assim porque o que acontece quando você faz isso às vezes você pode alternar qual o que você quer que morra primeiro para frisar uma uma rota ou algo do gênero resetar e etc 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 sabe então assim eu achei bem legal essa dinâmica do do lol né ó matar maguinho e eu não não entendi porque o cara cara porque que eu tô atacando o mago e o bendito dos meninos saíram de lá ó porque que o maguinho viu o ó foi atacar o cara lá da frente ó ele fica perdido ó eles tentam sempre achar um equilíbrio então tipo esse maguinho aqui o maguinho não o guerreirinho ele saiu daqui da frente foi lá para atrás saiu de lá de trás vem aqui para frente de novo cara é muito engraçado isso aqui minha ideia não é não é matar nem nada é só matar esse cara que tá atrapalhando a explicação morreu não tem mais o que ele equilibrar ficou só um maguinho em mim ó todos os maguinhos que estavam batendo nos guerreiros guerreiros viraram nos maguinhos ali ó tá vendo já tipo é muito engraçado cara você pensa não eles vão virar nos guerreiros que nada vamos lá bater nos magos lá vamos esperar eles chegarem ó eles ficam com aquela percepção na cabeça é muito engraçado cara ah mas eles vão ó ah mas eles vão atacar aquele que tá com menor com menor vida não cara do nada os magos inimigos tipo percebem para equilibrar a vida e vão tipo atacar outros assim sabe é bem engraçado cara mas era só isso gente eu acho que não sei se vocês chegaram a perceber isso do porquê que os magos não tô atacando aqui normal né ó ó eles viraram em mim ó porque não tem nenhum guerreiro ali entende eu devia ter atacado os maguinhos deveria cara ó vem atrás de mim sai daqui bicho e aí ó ó ó eles estão se matando entre eles né vamos ver se ela tá com o maguinho aqui a já tava atacando aqui ó Vou fazer aqui, vou esperar eles passarem E vou atacar o mago lá atrás Só o mago percebeu Atacaram eu, um tá atacando eu Que tá nervoso Cara, é muito engraçado Isso, porque ontem eu perdi uma rota Assim, tipo, chegou Perdi uma rota não, perdi 3 mil Assim, do nada, cara, tipo, eu fui atacar Um mago, e daí os 3 guerreiros Perceberam e foram lá atrás nos meus Magos, cara, eu falei, mano Mano, esses bichos tão loucos, mano Por que eles tão virando nos meus magos, né Tipo, não faz sentido, tá ligado Mas, no começo do jogo Pelo menos tem isso Se a rota estiver sozinha, não ataque os maguinhos Só deixa estabilizar Aí depois vocês atacam os maguinhos Senão vocês acabam perdendo o farm, que foi o que aconteceu Comigo, tá ligado É muito engraçado Você não pode fugir E nem se esconder Vamos atacar o guerreiro Vamos esperar estabilizar a wave Acho que agora vai dar Todos contra todos ali Beleza, beleza, beleza Ó, vamos atacar aqui Ou daqui Bom Acho que agora já estabilizou Vamos ver Ó, tem guerreiro atacando o mago aqui Tá vendo Não é pra ele atacar o mago É pra ele... Ó, a catapulta virou no mago A vez da catapulta atacar o guerreirinho Não Ó É muito engraçado, cara Ó, vou atacar o mago aqui O outro Ó lá, ó Ó, olha esses dois inimigos Ó, foram atacar meus magos lá atrás Ó, tão vendo Então, tipo Os minions se movem E saem do posicionamento E eles tentam sempre equilibrar Eu comecei a perceber isso Que o pessoal na... Tipo, replays É... Geralmente o que acontece? Replay dos... Ó, caramba Replay dos coreanos Geralmente é assim Onde eles ficam... Os coreanos Geralmente eles fazem isso Eles ficam controlando a wave deles Dessa maneira, cara É muito engraçado Vamos ver se eu consigo bugar o... Ah, acho que ele vai fugir pra toda sempre Às vezes o que que acontece? Eu vejo os coreanos fazendo isso Eles atacam um minion que tá com a vida cheia Simplesmente pro... Pros minions virar E não... E parar de... De atacar aquele outro Ali é muito estranho, cara E daí, consequentemente Os meus minions fazem a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo, é muito engraçado, tá ligado? Só que eu não entendia Por que que eles faziam isso Ó, tem dois que continuam atacando eu Beleza Eu peguei uma cataputa Vou pegar essa daqui Mas acho que era isso, galera Senão o vídeo vai ficar muito grande Acho que já deu pra ter uma noção De que, do nada Os minions... Os minions mundos... Ó Por que que vieram atacar eu, cara? Você tem um monte de minion ali, tipo Eles dão uma... Uma... Uma percepção Ó, tem um minion lá atrás, ó Parar de atacar meus... Meus... Maguinhos, hein? Ó, vou atacar o mago deles Ó, tão atacando meus guerreiros ali, ó Ó Esse daqui Foi atacar o mago lá, ó Ele não foi atacar o guerreirinho, cara Muito engraçado, mano Vem vantagem de wave, ó Ó Ataquei um Ó, vou só atacar os mago, ó Ó Vieram em mim Muito engraçado, cara Agora aqui ele já desequilibrou Mas eu achei isso muito engraçado Por conta dessa questão, tá ligado? Acabou o tempo Eu não vou morrer Cara louco, tem muito minion Mas é isso, galera Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreve no canal E se vocês já tinham percebido Essa didática Dos minions inimigos Que eles querem equilibrar A HP Entre si Deixa nos comentários aí Que a galera geralmente Fica uma parada meio útil, assim, sabe? Tipo O algoritmo Dos minions inimigos, assim Até pra você poder controlar melhor Às vezes a sua rota, né? Em vez de você atacar o mago Atacar ali o O O frontal mesmo Ou deixar ele se matar Ele só ficar no last Do last hit, entende? Eu achei isso muito engraçado, cara Brawl Frenesy, mano Será que existe main Brawl, mano? Que horror, velho Que pena do Brawl, mano Faz paciência, né? Evelyn Frenesy Açucarado Ó, tem até um Os zigs que eu falei Não existe, né? Mas, enfim Se inscreve no canal Me sigam no Instagram Me sigam lá no Facebook E ative as notificações aqui Fui E ative as notificações aqui E ative as notificações